Música 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 vou fazer um cafezinho para aquele emprestado só vem deitado na rede e eu tenho até pena do miserável vou fazer um cafezinho para ele vou ajeitar aqui um negocinho para ele que ele também merece deitado preguiçoso mas é assim mesmo quando a pessoa gosta, gosta não tem nada a ver não, né? vamos ajeitar não queima de um lado, vai queimar do outro aí lasca e aí minha nora, como é que está mulher? diga meu sogro está tudo bom? não vai estar não meu sogro o seu filho só bebe e deitado e eu só me lascando, vou buscar no mato faço comida eu tenho na rede para ele comer rapaz, vou deixar seu filho não, aquele cavalo ali é emprestável aquele dali não puxa o ar não é muito cansado demais aquele homem é despreocupado cadê ele? ainda está deitado? está deitado, eu não aguento mais nada hora dessa? hora dessa ué, doido mais de dez horas e ele dormindo ainda é deitado aí você tirou a lenha agora? tirou a lenha agora para fazer um cafézinho para ser emprestado com tomate tem jeito mesmo eu vou lá entrar ele eu vou acordar aquele safado vai lá vai lá, vai lá a gente vai entrar aqui o filho de uma égua pode mexer, pode quebrar faz poeira levantar pode mexer, pode quebrar faz poeira levantar e o coral, 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 e o coral burubundo, burubundo acorda vagabundo oxe hoje pai oxe hoje isso é hora de estar dormindo rapaz hoje pai é sete horas pai sete horas de teu toba já é mais de meio dia tu encaçando sete horas hoje não é sete horas não pai é sete horas vai ajudar tua mulher para cozinhar o feijão lavar os pratos quebrar uma lenha mas pai pai, é sério pai safado da porra eu já estava falando ali viu se você não melhorar ela vai lhe deixar viu e ela está certa já deixa ela pode abandonar aquele vagabundo só deitado rapaz mais de meio dia aí tu só deitado é pai ela mandou-se para lavar os pratos se eu vou lavar mais de enxugar não tinha coragem de enxugar eu peguei de me deitar você não tem jeito não viu esse fredor de bosta é tu né bicho nem para limpar o toba tu presta bicho oxe oxe pai quer arrumar a casa e presta visita rapaz você não tem jeito não viu seu fila da puta seu filho de rapariga nem para limpar o meu toba tu não tem coragem bicho nem de rapaz eu não estou acertando disso que estou escutando de tu não bicho tu vai fora nem o toba tu limpa bicho pai quer arrumar a casa meu pai espera visita para que limpa o toba eu vou dar conselho a aquela mulher sua para ela lhe abandonar aqui você não tem jeito não oh está quieto uma desgraça dessa acaba botando cada negócio no mundo tu é doido se é que ela pode lhe abandonar que ela não vai ficar com vagabundeza oh pai eu vou deitar pai oh pai oh pai vai lá diga-la aqui passa lá o almoço lá diga-la que eu estou porra não estou podendo nem ir lá não diga-la aqui mande e traga minha comiguinha para trazer para cá sim meu pai ela traz ela quer ver a eu pai vai lá você é um responsável oh pai eu vou sair daqui para não cortar esse cabide seu aí de faca oh pai depois vai lá diga-la que está com comida para mim não, durma, durma, durma durma deita aí, deita oh pai bom esse aqui é um pai oh pai oi 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 bora diga-la moço vamos um copo d'água aí oi porque eu estava pegando um gado ali estou com sede muito bem, vamos ver agora vamo tamo moço sede arretado, man muito doido Porra! Cadê seu marido? Não tem o marido não, moço. Eu sou emprestado. Se soubesse deitado, não faz nada. Eu que me laço todo dia para buscar lenha. Não vou no mato. Levo comida para ele. Não tem o marido não, moço. E aí? E aí, moço? Quer sair dessa vida não? Moço, eu quero, moço. Quer ir embora mais eu não? Quero. Mas eu... Não tem nada não, moço. Cria. Cria? Pega só sua bolsa. Não quero essa outra coisa não. Pode deixar que o resto que eu comi em vida. Lá em casa eu tenho tudo. Muito bem. Depois eu vou deixar que ele emprestado. Eu vou amar o senhor. Bora. Vou mesmo. Seu guardado. Vou pegar a minha bolsa. Safado, rapaz. Cria filho vagabundo. Nem a mulher ainda. No meu tempo eu nunca fui assim. Foda, seu vagabundo. Aí ajuda a tua mulher. Seu elemento ruim. Foda, seu porra. Que foi isso, meu pai? Oxi. Enche de preguiça, rapaz. Eita. Então você vai se embora. Abandona logo essa casa. Oxi. Onde você vai, mulher? Vai viajar, mulher? Vou viajar não. Vou ali deixar. Você não presta para na sua veste deitado. Ô filha, faça isso não. Vai não. Aí eu vou não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Eu vou embora. Faça isso não. Você não deu valor. Eu ia repartar comida para mim. Vou embora, mas meu negão. Bora. Leve a mulher não, seu amor. Quer repartar comida para mim, seu amor. Você não deu valor, Kitinha. Você não deu valor a sua mulher. Agora eu vou levar ela. Fica aí sozinho. Sim. Tiremo. Agora você vai se virar sozinho, viu? Aqui, olha o fogão. Rabusca lenha, viu? Rabusca lenha, que você não empresta para nada não, viu? Viu? Não deu valor a sua esposa, tome. Te lascou. Bora, meu negão. Vamos te embora. Uai! 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 A mulher foi embora, pai. Eu lhe avisei. Eu deconselho ela. Ela pode ir embora mesmo para ir ver com emprestão igual a você. E agora, pai? Como é que eu vou fazer para o cumeiro? Aqui não tem a lenha que ela pegou? Tem a lenha? Tem a lenha? Comer? Sim. Se vira, tem feijão aí botando fogo, ser virilhome, rapaz. Poxa! E agora, olha a panela, pai. Uma coisa que eu vou dizer. A panela? Sim, é verdade, verdade. Tem que ir lá na rede de culpa rimba que a comida vai cair do céu. Fica lá de culpa rimba lá. Mas é, mas tem água, rapaz? Não sei, não se vira. Eu tenho que saber se tem água, pai Eu não gosto de água tem, pai Vai virar um cara E aí, meu Deus E agora vou buscar um Sai, bota aqui mijarapando ali cozinha É muito comer Vou caçar água Fala minha galera massa Aqui quem fala é Mazinho Moreno e banda Boca de Leto A banda mais fuleira do Brasil Tá de brincadeira? Gente, faz um vídeo aí pra vocês viu Quem não for inscrito se inscreve no nosso canal Enfim o dedo no like E deixa seu comentário aí Compartilha aí, ajuda nós aí Taca o dedo aí Taca o dedo no like